Acho lindo. Ninguém pode ser contra as patinetes. Elétricas, ágeis, fáceis de usar, levando ares de um alegre brinquedinho de gente grande e vieram para ficar. Não é por menos que foram logo adotadas nos bairros elegantes de Goiânia para o deleite de quem pode pagar. Não acho vantagem alguma discutir se o valor por minuto é caro ou faz justiça. Vou experimentar. O que me incomoda, e muito, é uma certa euforia, um evidente exagero de entusiastas que afirmam que finalmente se firmou uma solução para o transporte na capital. Menos, claro. Quem se ajeita nessa teoria está no mundo da lua. É uma engenhoca legal, mas não pode ser confundida com solução para o povão. Esse que sofre nos pontos de ônibus, principalmente para famílias que mal se ajeitam com seus bebês, sacolas de compras ou estudantes com livros, mochilas e que amargam viver em bairros distantes. Olho no olho, tudo que narrei parece claro. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Mas tem gente que ainda confunde e acha que se as patinetes chegaram para a elite, por que a galera ainda reclama tanto? Música